A Polícia Federal faz agora de manhã na cidade do Rio de Janeiro a operação Contágios. É uma continuidade da estratégia integrada iniciada na semana passada de combate a fraudes no auxílio emergencial pagos a parte da população durante a pandemia. Os policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão e também determinação judicial de sequestro dos bens dos investigados. A estimativa é que a organização criminosa tenha desviado cerca de 6 milhões de reais em benefícios fraudados.